Tudo bom, Aguinaldo? Tudo ótimo. Obrigado por receber a gente. Um pouco de grite, mas obrigado a você. É esse tempo que muda, né? Que fica quente, que fica frio. Fale uma coisa, Aguinaldo. Você é de Carpina, Pernambuco, certo? Isso. Existe um tipo de personagem muito recorrente na sua obra, que é a Beata. Principalmente nas tramas que se passam nas cidades pequenas, nas cidades de interior. A gente tem a personagem mais clássica, que é a Perpétua, interpretada pela Joana Fon, em Tieta, mas também tem a Dona Pombinha, interpretada pela Heloísa Mafalda, em Roque Santeiro. A Joconda, que foi feita também pela Heloísa Mafalda, em Pedra sobre Pedra. E a Altiva, pela deslumbrante, a Vilma, em Domada. Inesquecível, né? Por que a Beata é sempre tão presente no seu imaginário? Você, lá em Carpina, via muito dessas mulheres? Sim. Na verdade, eu me inspiro, assim, quando eu escrevo minhas novelas ditas rurais, na verdade, vocês passam em pequenas cidades do interior, não são necessariamente rurais, eu estou sempre em Carpina, sempre na minha infância em Carpina. É muito engraçado porque eu saí de Carpina com sete anos, fui para o Recife. Mas esse período me marcou profundamente, as figuras, os tipos que eu conheci, e principalmente as mulheres, porque, como eu era filho único, quer dizer, não era filho único, eu tenho um irmão que é 11 anos mais velho que eu. Então, eu fui muito criado com mulheres, porque eram as amigas da minha mãe, as filhas das amigas da minha mãe. Então, esses tipos todos me impressionavam muito, foram muito marcantes para mim. Quando eu saí de lá, eu saí com todos eles, gravados na memória para sempre. E outra coisa que a gente percebe muito nas novelas com as Beatas é que elas sempre tinham um embate direto com mulheres que eram sexualmente livres. O caso da Perpétua com a Tieta, da Altiva com a Zenilda, da Joconda com as cinco amantes do Jorge Itadeu. Você acha que, hoje em dia, ainda existe esse tipo de conflito ou a gente só encontra na ficção? Não, eu acho que existe. Ele mudou um pouco, porque as Beatas eram todas católicas. eram mulheres profundamente, fervorosamente católicas, embora elas tivessem uma versão muito pessoal da religião. E eu acho que, hoje, esse embate continua, porque nós temos uma verdadeira legião de mulheres que não são necessariamente católicas, mas são religiosas. E de uma religião muito mais, como é que se diz, mais exigente em relação a costumes e moral do que o catolicismo foi, que são essas religiões pentecostais. Eu acho que nós continuamos tendo as Beatas. É um tema muito delicado de tratar, para tratar, atualmente, porque envolve, assim, uma questão pessoal, essas pessoas têm o direito de ser como são, mas a gente também tem o direito de não gostar do jeito que elas são. Exatamente. Mas eu acho que as Beatas continuam atuais. Elas existem e estão por aí. E é interessante, hoje em dia, com toda essa emancipação feminina, que já é a história do passado, e mulheres que lidam com as próprias sexualidades de uma maneira muito natural, em contraste com elas, é impressionante que ainda existam. Pois é. E eu acho que essa atração delas, que é uma atração, sem dúvida, pelas mulheres de má fama, e pela necessidade de destruir essas mulheres, eu acho que acaba sendo uma coisa quase que sensual. Elas, no fundo, são fascinadas pela coragem das outras. Elas têm coragem de ser mágias, e nós não temos. Então vamos acabar com elas. Agora eu queria falar um pouquinho de algumas das suas mocinhas, Aguinaldo. Tem a Griselda, que a Lilia Cabral fez em Finistampa, que era conhecida como Pereirão, que era um faz-tudo, né? A Maria Paula, que a Márcia Orestiano fez em Duas Caras, que se vingou do vilão Marconi para todo mundo ver. Tem a Linda Inês, que a Julia Gant fez em Fera Ferida, que matou uma onça logo de cara no início da novela. Por que as suas mocinhas nunca são frágeis, Aguinaldo? Porque eu acho interessante exatamente quebrar essa coisa da mocinha, que é sempre a ingênua da história, que é passada para trás o tempo inteiro, e que só no fim, coitado, tem direito a um príncipe encantado. Você sabe que na época da Linda Inês foi a primeira mocinha que não era virgem, porque até ali todas as mocinhas tinham que ser virgens. Elas não podiam ter namorado antes, mas não podiam ter chegado às vias de fato com o namorado anterior. Chegariam só no final da novela com o mocinho. É isso, Aguinaldo? E não é antiga a novela. Não, não é tão antiga. E aí, quando nós resolvemos escrever a novela, quer dizer, quando a novela foi aprovada, eu disse assim, olha, ela não é virgem. Quando ela volta, ela já, já, como se diz na linguagem das minhas novelas, já foi inaugurada. Então, e houve aquela, sabe, não pode, a mocinha, o público vai rejeitar, não sei o quê. E nós tivemos que fazer uma reunião e debater sobre isso, sobre se a mocinha podia ou não deixar de ser virgem naquele momento da vida brasileira. E aí a TV Globo resolveu arriscar e deu certo. Mas aí eu precisei fazer com que ela fosse uma mulher muito decidida desde o começo. Toda aquela sequência dela matar a onça não existia na primeira versão da novela. Entende? Ela vinha como uma mocinha normal. Normal, eu te acho. Para justificar a não virgemidade. É o fato de ela ser tão decidida a ponto de não mais ser virgem, entendeu? Olha só que loucura. Ela era uma mocinha decidida. Foi a primeira da história da televisão. E as suas vilãs? Você arrasa fazendo vilã, Aguinaldo. Você arrasa fazendo vilã. O que é Nazaré, Sílvia, Tereza Cristina, a própria Maria Regina de Suave Veneno, que a gente acaba não lembrando, mas que também é uma personagem incrível. Essas suas vilãs, existe alguma justificativa para o comportamento delas? Ou você diz, não, elas são loucas e ponto final? Não, eu acho o seguinte, que a vilã não pode ser... Eu não gosto de vilãs psicopatas, quer dizer, aquelas vilãs que matam. Também não gosto das vilãs que querem se vingar de alguma coisa. Eu gosto de vilãs que são vilãs, porque são vilãs. Elas são mais. Elas adoram ser mais. E aí eu sempre penso, quando eu escrevo as minhas vilãs, naquela coisa do desenho animado, do Tom e Jerry. O Tom é o vilão da história, mas o Jerry é um filho da mãe. Na verdade, ele inferniza a vida daquele gato. Um provocador. E o Tom faz tudo para destruir o rato, mas sempre sai perdendo. Ele sempre... Alguma coisa dá errado. Então, basicamente, as minhas vilãs têm muito isso. Elas são personagens de desenho animado. Elas não são totalmente humanas. Elas têm um pé na ficção da ficção. Eu acho que isso já até responde um pouco à próxima pergunta que eu ia fazer, que é dessas quatro vilãs que eu mencionei, elas têm uma característica em comum, que elas são muito decididas, são personagens muito fortes e que várias vezes acabam caindo numa comicidade. E eu ia perguntar se essa comicidade é intencional sua, se já estava no papel a graça ou se partiu das atrizes. Como é que se dava esse grande humor nelas? Não, isso está no papel. A Nazaré, por exemplo, é histriônica. Ela não faz... Toda a maldade dela tem uma... Como é que se diz? Todo um misancene. Uma coisa... Ela é histriônica. Isso é proposital. Elas são muito engraçadas porque eu acho que quando a vilã é má, porque é má e porque tem aquela cara de vilão o tempo inteiro, ninguém aguenta aquilo durante uma novela inteira. A vilã tem que ser realmente engraçada. Mesmo quando ela empurra alguém da escada, ela diz uma piada. Entendeu? E falando em crimes, que elas cometiam vários crimes, a Nazaré, a Adma, por exemplo, de Porto dos Milagres, feita pela Cássia Kismagro, outra atriz maravilhosa que envenenava todo mundo, a Nazaré que empurrava todo mundo da escada abaixo e era tão terrível que foi até inspirar a Tereza Cristina, feita com maestria pela Cristiane Torlone, enfim, na estampa. Essas mulheres cometem crimes terríveis, hediondos. A gente vê muito isso nas suas novelas. Por que as mulheres, muitas vezes, cometem esses crimes? Porque a maioria dos crimes mais horrorosos das novelas ficam nas mãos das personagens femininas. Primeiro que elas sempre têm um faz-tudo, um cara que as ajuda. Quer dizer, no caso da Nazaré, tinha o personagem do... Do Zé de Abreu? Do Zé de Abreu. Segundo que todos eles têm uma vontade de pegar aquelas mulheres incríveis. Elas fazem tudo por causa disso e elas nunca cedem. Elas sempre dão um jeito de escapar. É um erro envolvido com muita sexualidade, um baita do tesão. Mas eu acho que o fato de você ter uma mulher que está no comando, para a telespectadora, que é o público básico da novela, não deixa de ser uma coisa interessante. Quer dizer, olha, a vilã faz o que é com aquele idiota e ainda sai matando todo mundo e se dá bem, entendeu? Quer dizer, eu acho que tem um lado negro nas telespectadoras que gosta muito disso. Que se identificam ali. E os homens veem a coisa também pelo lado sensual. Quer dizer, a Nazaré conseguia ser gostosa, gostosíssima. 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 Era impressionante. Estava muito linda a Renata fazendo. Exatamente. Agora, uma última perguntinha, que na verdade são duas perguntinhas, que eu acho que deve ser difícil para você dizer. Mas após tantas, tantas, tantas personagens femininas marcantes, se você tem alguma favorita, por que ela é a sua favorita e se ainda existe alguma personagem feminina que você não criou e que você ainda quer criar e que acha que vai ter uma relevância para a nossa sociedade como todas essas outras que você inventou? Olha, eu tenho três ou quatro personagens femininas guardadas que eu ainda pretendo criar. Se tiver pernas para isso. Porque você vai escrever novela, você precisa ter pernas. Mais do que cabeça, você precisa ter pernas. Porque os pés incham. Seis horas, dez horas no computador, a partir de uma certa idade, fica complicado. Então, eu tenho umas três ou quatro que eu quero usar ainda. Agora, dos personagens femininos que eu tive, tem uns pelos quais eu tenho um carinho muito especial. Um é Maria do Carmo, que é visivelmente baseada na minha mãe, embora a minha mãe não tenha vivido nada daquilo, mas a minha mãe era aquilo, era a Maria do Carmo. E um personagem que eu tenho um amor profundo por ela, que é a Zenilda, também vivida pela Renata, em pedra sobre pedra. Aliás, não é não, desculpe, é a Indomada. A Indomada, exatamente. Que é um personagem que eu amo, porque, sabe, é a prostituta de bom coração, que tem uma dignidade, que tem uma altivez em uma coisa que as outras mulheres que a perseguem não têm. É um pouco essa coisa de você ser reprimido, ser perseguido por causa das suas escolhas pessoais. Eu acho que a Zenilda representa muito isso. Ela é melhor que todo mundo naquela novela e, no entanto, é a pessoa mais repudiada. Entende? Então, eu amo a Zenilda. Interessante. Nossa, Aguinaldo, que a gente ainda veja muitas e muitas personagens, vilãs e mocinhas suas, porque você realmente é dos nossos maiores autores. Obrigado. Eu sou seu fã. Obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.